As 10 harmonizações faciais mais comentadas do ano. Stênio Garcia, o ator de 91 anos foi alvo de críticas ao mostrar o resultado do procedimento no Fofocalizando do SBT. Sérgio Malandro, o apresentador fez sua terceira harmonização facial e mostrou o resultado na TV. Monique Evans, a ex-modelo compartilhou nas redes sociais o registro do momento em que fez a aplicação no rosto. Rafael Willia, o ex-vocalista do Polegar, entrou para a estatística de famosos que foram bastante elogiados pelo resultado do procedimento. Túlio Maravilha, o ex-jogador de futebol passou por uma série de técnicas, inclusive uma intervenção para levantar o nariz com fios de sustentação. Marrone, Marrone da dupla com Bruno, não passou por uma harmonização, mas fez uma cirurgia facial que teve uma repercussão polêmica na web. M.C. Daniel, em novembro o funkeiro admitiu que passou pela harmonização e celebrou o resultado. M.C. Ovelha, o cantor recebeu inúmeros elogios ao mostrar o antes e depois. M.C. Larissa Santos, a ex-participante do BBB23, revelou aos seguidores o motivo por trás da harmonização. M.C. Paula Freitas, antes do fim da edição deste ano do BBB, a sister impressionou a todos com as modificações que fez no rosto. M.C. Augusto, o impressive era de alguns grupos de sustentação em futebol. M.C. Augusto, a ex-participação em futebol. M.C. Augusto, a ex-participação em futebol. M.C. Augusto de 2020, revelou aos seguidores do BBB25. M.C. Augusto de 2021. M.C. Augusto de 2020, revelou aos seguidores do BBB25. M.C. Augusto, o comme-se, o que é o que afectou por uma experiência do BBB25, Tchau.